Adão Negro. O Adão Negro é um personagem com C da DC, assim, não é um personagem de primeira linha. Eles apostaram todas as fichas no The Rock e o Grande Astro. E ainda tiveram que puxar o Henry Cavill ali de última hora. Bateu o desespero, botaram o Henry Cavill num fundo assim pior que o meu, num fundo marrom. É um personagem extinto já, né? Infelizmente ele não está mais entre nós. Ou felizmente, né? Eles só botaram a roupa e ele chegou lá com aquela cara, aquela famosa cara de bunda. Precisamos conversar. Ele foi eleito o homem mais bonito de 2022. Respeite, hein, Henry Cavill. É, mas isso aí é porque eles não me viram ainda. Escondido ali no canal de 26 mil. Em 2023, a regra do sucesso é ter autoestima, como Luciano Teixeira tem. É isso. Ou loucura, né? Meu Deus, que loucura. O cara pensar isso tem que ser meio doido. Meu Deus, que loucura.